Oi galera, bem vindos. Tá na hora dos primos. Hoje o meu irmão apareceu aqui. Mamuca, fala aí pra galerinha. Galerinha, hora dos primos. É, e eu quero mostrar hoje o dia a dia da minha casa. Na verdade, esse segundo vídeo aqui, não, esse terceiro vídeo aqui, não passou pra vocês, né? Fiquei me trollando, porque eu fiquei desesperado. Depois ela me mostrou no YouTube, daí eu soubeira uma trollagem, né? É por causa que eu gosto muito daquele cachorrinho. Ó, pra gente precisar, um dia a dia da minha casa, é assim. Durmo, não, chego da escola, durmo. Acordo, vou pra escola, durmo, brinco um pouco com meu irmão, não sei se você deve, durmo. É isso o dia a dia, mas... Morrigo... 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 Então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. E... Deixa o like, tá? Tchau! Morrigo... Morrigo...